Fala meus amigos, bem-vindo ao canal Galo de Campina do Nordeste, Deus abençoe, teus negócios, tuas aves, sucesso. Vamos falar desse menino aqui, azulão pardo, bora falar. Você que está com azulão pardo, está cantando baixo, como fazê-lo cantar alto? É normal esse processo do azulão pardo cantar baixo? Galera, lá no poste, estou com o pai dele, beleza? Sempre coloco ele aqui, o ganchinho aqui, mas hoje resolvi colocar ele aqui e ver como é o desempenho desse moleque. Beleza? Azulão pardo, direto no ponto. É normal o azulão pardo cantar baixo? Se você está com o azulão pardinho e anda cantando baixo, eu vou dar um conselho para você, que fica tranquilo. Isso é normal, principalmente quando ele está escutando outro azulão. Beleza? O azulão pardo, ele precisa de alguns quesitos que o criador deve aplicar nele, como por exemplo, fixar território dentro de casa, fixar território banho de sol. Não adianta, galera, você está com o azulão pardo, claro que existem os diferenciados fora da bitola, que realmente são muito bons. E realmente são muito bons. Mas em sua maioria, galera, os azulãozinhos pardos, eles cantam baixo quando tem outro azulão cantando. Beleza? Por exemplo, o pai dele está soltando o canto lá, no poste, você pode ver aqui. Ele está soltando o canto aqui, porém mais baixo. Comecei a gravar, parou de cantar, porque eu vim praticamente para debaixo da gaiola, mas ele pode soltar algum canto aí, você vai ver que o canto vai ser um pouco mais baixo. Esse passarinho aqui, ele precisa de ser adaptado, principalmente aquelas aves que vêm do mato. Aqueles que vêm do mato, eles precisam de um tempo. Beleza? Nada de pegar o azulãozinho pardinho e sair esfregando na cara de azul, sair esfregando na cara de outro, colocar a piada de fêmea. Nada disso, galera. O azulão pardo, ele não necessita de fêmea. Olha, vou falar uma coisa para você. Assim como o galo de campina, todo azulão torneiro lá no mato tem sua fêmea. São casados. Toda ave de morada, de território fixo, de torno, que a gente chama, lá na mata, eles têm sua fêmea. É assim que funciona. Agora, quando você começa a criar, nesse estilo aqui, marronzinho, pardinho, como você queira chamar, aí aqui você opta, criar ele com a fêmea, criar ele sem fêmea. Porém, na fase, enquanto é pardo, isso não necessita de fêmea. Um exemplo claro, esse menino aqui, ele está com, o próximo mês ele vai fazer um ano, ele está com 11 meses. Dia 11 ele faz um ano. Então, esse rapaz aqui, ele necessita, se eu quisesse, de uma fêmea para ele. Ele casaria com uma fêmea. Porém, aqui em casa eu não vejo necessidade. Por quê? Porque eu quero ele sempre assim, solteiro, e quero que o pai dele continue casado, procriando. E, pela graça de Deus, a fêmea está lá chocando dois ovinhos. A previsão é de hoje para amanhã. Beleza? Então, o galo de campina pardo, em sua maioria, vai cantar baixo. Isso é normal, galera. Isso é normal. Só para você ter uma ideia como é passarinho pardo. Repito, existem os foras da bitola. Eles sempre vêm para cá, esse ganchinho aqui. Esse ganchinho. Coloquei ele aqui hoje. Ele está cantando menos. Inclusive, esse vídeo já vai aqui com cinco minutos. E o moleque ainda não quis soltar a cantoria. Só para você ver como é passarinho pardo. Ele estava aqui, tirei ele para cá para fazer o vídeo. E eu considero isso normal na face que esse moleque está. Então, esse menino aqui, se você estiver levando o azulão pardo para o mato, e lá no mato, galera, se tiver um azulão azul, você vai acabar com o seu azulão. Beleza? Tu vai acabar com o teu azulão. Se tu tem um azulão pardinho com poucas pintas na cabeça dele azul, e tu fica esfregando uma fêmea, não vai adiantar nada. Ele não está pronto para a procriação. Ele está na fase de adaptação e aprendizagem. É firmar território, tanto dentro de casa como fora. Rosnaldo, eu tenho um criou ele perto de Golinha. Não tem problema. Azulão é uma das aves que dificilmente pegam cantoria de outros pássaros. Eu, particularmente, ainda não vi azulão cantando cantoria de outras aves. Mas possa ser que tenha. Eu não estou dizendo que não tenha. Só que eu não vi. Eu ainda não vi. Só para você ter uma ideia, quando se cria um azulão de pardinho, muito bem de novinho, ainda que não tenha outro cantando para ele pegar a sintonia, para ele pegar a vocalização, ele aprende a cantar como azulão. Então, azulão pardo tem que ter paciência. Outra coisa, o azulão pardo requer, para ficar azul, se ele vier lá do mato, entre um ano e seis meses, dois anos. Se for nascido em ambiente doméstico, com um ano ele fecha a plumagem. Exemplo, esse moço aqui começou a cair pena. Ele não vai fechar a plumagem como o pai dele. No bebedouro. Bebedouro sacudindo. Beleza? Então, essa ave aqui, ela vai entrar e muda. O pai dele ficou azul com um ano. Primeira muda que o pai fez, saiu azul. Vamos ver se vai acontecer isso com esse rapaz. Porém, vai fazer um ano o próximo mês. Beleza, rapaziada? Então, é normal o azulão pardo cantar baixo. Beleza? Principalmente se ele estiver escutando, porque ele está fixando o território. Ele vai fixando o território. Nada de relar com o azul, mas o passarinho é teu. Tu é que sabe. Tu sabe o que faz aí. Beleza, meus amigos? Se gostou, deixa um like para nós. Se não gostou, tu pode deixar deslike. Comenta neste vídeo. Neste vídeo, eu estou respondendo alguns amigos neste vídeo. Beleza? Estou respondendo alguns comentários. Tenho visto também que tem muito amigo fazendo muita pergunta, 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 que já estão gravados no canal. O canal tem várias playlists. Tem playlist de criação de azulão, playlist de criação de galo de campina, desde o filhotinho, playlist de manejo de galo de campina, playlist para fogueamento, playlist para vocalização, playlist para manejo de sol, manejo de passeio. Então, vasculha o canal, tenho certeza que vai te ajudar. Valeu? Puxou, deixa um like para nós. Se não, tu pode deixar deslike. Fica com Deus. Forte abraço. Até a próxima.